Senhor, aqui ficou reunido com o corpo de Cristo para aprender de remanso e humilde do coração. Senhor, neste momento, funda agora os nossos corações, bem nossos, matéria boa, vem, mas a palavra da fraternidade, de Deus, para o homem e glória do teu nome, é o que te pedimos em resistência, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por sua vida, meu senhor Robert. Vamos então abrir a Bíblia em Atos 18, a partir do versículo 1. Primeiro, nós estivemos falando em semanas passadas, os irmãos que estão acompanhando sabem, que o Senhor está nos dando uma fineza, uma clareza, uma nitidez, que é muito importante para não perdermos tempo. A vida, ela é muito curta. Nós não podemos fazer um ensaio, errar, perder tempo, tomar atitudes erradas, depois voltar atrás e consertar e começar de novo. Não tem ensaio, é para valer já. Então, nós precisamos aprender a alcançar um coração sábio, como diz Moisés no Salmo 90, versículo 2. Essa fineza, irmãos, de nós discernirmos o excelente e discernirmos a voz do Espírito, para que nós não venhamos a ser confundidos por outras vozes, nem pela voz da nossa carne. O Senhor tem falado isso nos capítulos anteriores e hoje nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Eu creio que enquanto nós estivermos ouvindo essa palavra, essa atmosfera que vem do Espírito pela palavra, produzirá em nós, então, essa maior nitidez de discernir, irmãos, o Espírito Santo. E discernir a vontade de Deus. E discernir, na hora de tomar decisões, tomarmos decisões sábias. Eu creio nisso, que esta é a vontade de Deus nesta noite. Atos capítulo 18, eu vou ler com os amados irmãos, se você puder acompanhar, do versículo 1 e em diante. Nós estamos na parte 30, do tema Ano do Poder. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do ponto. Recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. E, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. Pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados corria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Paulo e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse, Sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu deles estou limpo e desde agora vou para os gentios. Veja a palavra que ele usa, desde agora. Desde agora. Quer dizer, era uma atitude que ele estava tomando neste momento, certo? Desde agora. Eu parto para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. E a casa era contígua, né? A sinagoga. Parei de meia assim, parei de meia assim. Com a sinagoga. Mas Cristo, o principal da sinagoga, criou no Senhor com toda a sua casa, também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto estou contigo e ninguém usará a fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Quem crê, amados? Que o Senhor tem muito povo nessa cidade. Amém? E ali permaneceu um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Sente-se, por favor, amados. Queridos, Paulo é uma bênção. E ele é um homem como qualquer outro homem, que estava aprendendo também, como nós estamos aprendendo. E Paulo escreveu metade do Novo Testamento e temeu a Deus. Embora ele seja uma bênção, o nosso exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos, como disse o missionário Humberto, nós somos cristãos, não somos paulão nem carlão. Nós somos cristãos, seguidores de Cristo. Embora Paulo seja uma bênção para nós, muito do que nós vemos ali. E algo que eu tenho analisado, nós estivemos falando na manhã de jejum e hoje também, é o aspecto onde Paulo foi gradativamente compreendendo a voz do Espírito. É importante nós entendermos isso. que Paulo não era um anjo, ele era uma pessoa como eu e você. Elias era um homem sujeito às paixões, mas Paulo era um homem que temia Deus. E nós vemos o crescimento de Paulo no livro de Atos, desde Atos 9, onde ele, de perseguidor, passa a ser alguém que tem encontro real com Jesus, e ali ele começa a ter uma comunhão com o Senhor e as viagens missionárias. O que vemos aqui é que a tentativa dele, a tentativa dele de passar o Evangelho para os judeus, não estava dando muito fruto. E aí ele diz no versículo 6, que por causa daquela oposição e daquela mania dos judeus, além de não ouvir e querer matar ele, ele falou, já que vocês não querem ouvir o Evangelho, eu vou pregar para os gentios agora. Mas nós podemos ver, meus amados, Silvano vai colocar para nós, por gentileza, o próximo versículo, Silvano. Olha o que diz a palavra do Senhor em Atos 26 e 17. Atos 26 e 17 é um relato de Atos 9. Coisa que não está escrito em Atos 9, Paulo repete lá em Atos 26. Ali em Atos 26 ele está dizendo o que foi que Deus disse para ele na cidade de Damasco. E Deus disse para ele na cidade de Damasco que Deus estava livrando ele dos judeus e enviando ele para os gentios. Ele diz que Pedro foi enviado para pregar para os judeus, mas Paulo foi enviado para pregar para os gentios. Deus é muito organizado, irmãos. Um fígado é um ótimo fígado, mas é um péssimo rim. E um coração é um ótimo coração, mas um péssimo pulmão. Nós temos que compreender a nossa parte no corpo de Cristo. Às vezes Deus nos chama para sermos evangelistas e nós queremos ser mestres da palavra. Às vezes Deus nos chama para, de repente, sermos pastor de ovelhas e a pessoa quer ser profeta. E aí ela não funciona direito no corpo. Por isso que eu estou falando dessa fineza, dessa nitidez de compreendermos que se Deus nos salvou e nos deu um dom, precisamos funcionar bem. Porque para aquilo que fomos ungidos, nós conseguimos fazer bem feito e com alegria. Mas quando tentamos fazer algo para o qual o Senhor não nos chamou naquele momento, nós fazemos aquilo com pouco fruto e com sofrimento. Vemos aqui, Paulo, muitos anos depois de Deus ter falado com ele, em Damasco, para ele ir para os gentios, ele está dizendo ali no capítulo 18, agora eu volto para os gentios. Mas por que agora, Paulo? Porque depois de tanto tempo, só porque você está vendo que a coisa não está dando, agora você acorda e diz, Ah, mas Deus já havia dito para ele, Viu como nós somos, irmãos? Nós somos assim. Deus tem paciência conosco. Ele fala uma, ele fala duas, ele fala três. Deus havia dito, Eu estou livrando vocês dos judeus, porque eles não vão te ouvir. Tanto que Paulo queria ir para uma região, e Deus dizia, Não, vá para outra, vá para Macedônia. Porque ele sabia que os judeus, conhecendo Paulo como um ex-fariseu, para eles era impossível ouvir. É impossível, irmãos. Por exemplo, vou dar um exemplo que um sacerdote católico se converte ao Evangelho. Não é necessário que ele tente ir agora lá na Igreja Romana e teimar. Não, se ele saiu de lá, geralmente quem vai ouvir ele são pessoas não romanas. Porque vai haver, mas você não era um sacerdote, por que você está fazendo isso? Então havia uma resistência justamente porque Paulo tinha sido um judeu. Então agora, Deus conhecia a profundidade que Deus ia dar a ele, teológica. Você sabe, irmãos, cada um é levantado no corpo para uma função. Então Paulo, ele tinha o quê? O conhecimento. E o conhecimento naquela época era para quem? Para os gregos. Não é assim que os gregos perdem sabedoria, os judeus perdem sinais? Os judeus, eles não queriam saber de doutrina. O que eles queriam ver é milagre. Quem produzia mais milagres era o Espírito Santo através de Pedro. Pedro não tinha muita teologia. O negócio dele era pôr a mão e o camarada estava enxergando andando. Então Deus compreendendo a estrutura de cada um, ninguém é mais que ninguém, ninguém é menos que ninguém. Nem todos são operadores de sinais, nem todos são mestres da palavra. Por isso que a igreja precisa de todos os dons e de todo tipo de pessoas. Para nada seria eficiente. Certo? O que vemos então é que Paulo com o seu conhecimento ele iria escrever metade do Albo Testamento e alcançar os eruditos, os gregos, os gentios. E Pedro com os dons carisma e com o poder do Espírito Santo iria alcançar os judeus. Certo? Isso está muito claro na palavra do Senhor. Próximo versículo. Atos 26, 17, 22, 18. E vi aquele que me dizia Dá-te pressa, saia precisamente de Jerusalém, porque não receberão o seu testemunho acerca de mim. Paulo, em Atos 22, estava teimando lá em Jerusalém. Você sabe, Deus havia dito para ele ir para os gentios, mas ele tinha um amor muito grande por Israel e por Jerusalém. Então sempre davam uma escapadinha lá e estava Paulo em Jerusalém pregando para os judeus. Vamos lá. Próximo versículo. Gálatas 2, 7. Antes, pelo contrário, quando viram o evangelho da incircuncisão, estava confiado como a Pedro da circuncisão. Então o ministério da incircuncisão, os gentios, quem era circuncidado? Era os judeus. Então a Pedro foi confiado aos judeus e a Paulo foi considerado com as outras nações, como a Itália, Espanha. E ele iria alcançar os gentios até longínquos. Continuando. Nós vemos Gálatas 2, 7. Primeiro é Coríntios 1, 22. Porque os judeus pedem o quê? Doutrina? Sinais. E os gregos? O que os gregos queriam? Profundidade teológica. Lá na Europa, alguns irmãos estavam contando de uma igreja pentecostal muito famosa aqui do Brasil que enviaram os missionários lá para a Europa. E quando eles chegaram lá, a igreja não cresceu e eles foram muito perseguidos. Porque lá eles não querem saber de sinais e de milagres. O que eles querem saber é que mostrem na Bíblia profundamente o que está escrito. Ali eles são profundamente eruditos. Então, eles não aceitam. Eles dizem sinais, pode ser engano, sinais, pode ser mentira, pode ser pirotismo. O que eu quero é que você mostre. Aí, existe várias traduções da Bíblia e eles começaram a fazer vigílias lá na Europa. E aí, eles pegaram o pastor e falaram, mostre na Bíblia que tem que fazer vigília. Aí, o pastor abriu a Bíblia, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam e me acharão e a tradução era diferente da tradução europeia. Eu falei, que de madrugada os que me buscam rapidamente, cedo, no início. Aí, foi uma luta para eles provarem como que eles faziam vigília se não tinha respaldo bíblico. Então, existe na sabedoria de Deus pessoas talhadas para alcançar certas pessoas, irmãos. Existem certas pessoas que Deus vai usar o teu testemunho, o teu background, o teu feedback, a tua vida, o que você passou até aqui. Você é preparado para alcançar aquela pessoa que o outro irmão não vai alcançar. Se você precisa de uma chave de fenda, não adianta outro tipo de chave. Para cada tipo de ferramenta é útil para um certo trabalho. Assim, existem vários tipos de corações. Existem pessoas que você vai ter que dar teologia para elas. E tem pessoas que elas querem sinais e tem pessoas que elas querem um pastor que acompanhem. Então, esse tipo de pessoas variadas, Deus, dentro do seu corpo existe vários tipos de ministérios e soldados. Lá em 2 Coríntios capítulo 1 diz que naquilo que Deus se abriu na minha vida e me consolou, Ele vai me usar naquilo que eu fui envergonhado e pisado pelo diabo, Deus vai me usar para libertar outras pessoas. Então, Deus, Ele trabalha na vida de cada um com o propósito de alcançar outros. Como Ele trabalhou na vida de José para alcançar toda aquela nação? É importante nós compreendermos, irmãos, e nunca imitarmos o ministério de ninguém. Porque se você imitar alguém, você vai ser um xerox barato. Porque já o original já é, né, está no caminho, imagina um falsificado. Então, aí se você muda, perde a tua essência, começa a pregar igual um pregador, ou imitar o jeito dele, ou falar com o rei, você vai ser uma cópia de alguém, mas você não vai ser aquele para qual Deus te fez. E você é o único, irmãos, o teu jeito de ser, não mude. O jeito que você fala, o jeito que você se move, o jeito que você prega, não tente imitar ninguém, porque aí você não vai ser aquele para qual Deus te fez. E do teu jeitinho Deus quer te usar. Não tem que forçar a goela até perder a garganta, não precisa disso. Não imagina o Jesus assim, se você forçar muita voz, a garganta não foi feita para isso, parece que tem microfone, precisamos gritar. Se não tivesse microfone, tivesse um campo aí, vamos lá. Mas então, as pessoas precisam compreender, irmãos, Jesus é manso e humilde de coração. Tem que arder ao nosso coração, não aos nossos ouvidos. Então, nós precisamos compreender, irmãos, que é culto racional, não é culto emocional. É um culto onde nós aprendemos e mudamos, porque Deus faz uma metanóima mudança de mente. Vamos continuar. Atos 21, 12. E ouvindo isso, nós rugamos tanto como os que eram daquele lugar que não subissem Jerusalém. Então, Paulo disse, eu vou para Jerusalém. Mas Paulo de novo, vou. Aí o profeta falou assim, olha, se você for para Jerusalém, vão te amarrar e te prender. Ele falou, eu posso me prender e posso me matar, mas eu vou para Jerusalém. Tudo bem, irmãos. Paulo partiu mais cedo, ele podia viver mais, mas ele não pecou, simplesmente, ele quis pregar para os judeus e ganhou os judeus, porque Deus abençoe, irmãos, que você faz, seja para o reino, não é com excelência, mas mesmo assim, Deus vai abençoar. Mas Paulo respondeu, o que fazei vós chorando e magoando o meu coração, porque estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém. Morrer onde, irmãos? Paulo, mas Deus mandou você para Jerusalém. O que foi que Deus disse para você na tarde de Damasco, Paulo? Que eu te envio para os gentios, Paulo. Ainda morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E a gripa disse a festa. Bem por dia soltar esse homem, se não houver apelado para César. Aí ele vai para Jerusalém, ele é preso, e quando ele é preso, ele diz assim, eu apelo para César. Aí, tá bom, então você vai para Roma. Aí o rei falou assim, se ele não tivesse apelado para César, a gente podia libertar ele agora, mas já que ele pediu, está vendo as nossas palavras, as nossas institutos? Está vendo, irmãos? Que todos nós, Paulo é um exemplo para nós sim, mas é um homem como nós. Veja só, que nossas palavras, nossas atitudes estão definindo o nosso futuro. Que eu e você possamos dizer assim, Deus, eu saio daqui com essa nitidez de discernir qualquer coisa que eu decidir que não seja a sua vontade, me mostra claramente para que eu não venha a perder tempo, energia, falar quando não é para falar e se desgarra, sem ter da convenção, e não é para falar, irmão. Porque se for para falar, Deus te unge, você vai, sabe quando você é ungido para algo, você fala com paz, você sente fruto, quando é a hora, a palavra certa, o momento certo, é como maçã de ouro e sábado de prato. mas quando você fala por você, na carne, com o espírito errado, irmão, bateu em ferro frio. É como pegar um cachorro pelas orelhas, assim, ó. Que nós possamos ter esse time, esse feeling bem apurado, assim, ó, de discernir quando é para falar ou quando não é para falar. Quando é para ir, quando não é para ir. Quando é para comprar, quando não é para comprar. Ih, pastor, não fala essas coisas, não. Vamos lá. Tem nada a ver comprar ou não comprar. depois na hora do pagar, ai, meu Deus, agora Deus está incluído, né? Na hora de comprar não inclui Deus, não. Se fiz agravo, cometi alguma coisa, tinha de morte, não recuso morrer. Mas se não há nada das coisas que me acustam, ninguém me pode entregar a eles, apelo para César. Então, esse é o versículo que ele apelou para César. Melhor apelar-se para Jesus Cristo, porque César é um tirano, né? Depois, o que o César fez? Nero cortou a cabeça dele. Ele apelou para César. César. Mas Paulo, nesse período que ele esteve na prisão, porque Paulo era muito ativo, ele escreveu essas cartas maravilhosas que estão nos consolando até hoje. Então, foi bênção Paulo ser preso, porque Deus tira o bem de tudo, irmão. Nós estávamos conversando antes lá em Uberaba, que Deus não coloca doença em ninguém. Mas Deus, ele tira o bem de tudo. O camarada doente no hospital, ele evangeliza, o do cama do lado é curado e recebe Jesus. Então, Deus usa tudo. Até nossos pares e perfeições, Deus usa tudo. mas é importante nós pegarmos o excelente, não é verdade, irmãos? Por que eu preciso ficar doente para Deus nos dar no hospital se eu posso se lá saudar? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Romanos 11, 13. Porque convosco fala os gentios que enquanto for após os gentios, exalta o ministério. Então, Paulo está dizendo aqui que o ministério dele era entre os gentios. Queridos, é importante você compreender que Deus está preparando você. Se você for fiel no pouco, no muito, Deus te colocará. Às vezes, você não consegue orar por um câncer que está saindo sangue na boca, mas você consegue orar por uma febre e uma unha encravada. Você comece. E se você for fiel, sabe, você não sabe explicar a Bíblia para alguém, mas você pode dizer assim o que Deus fez na sua vida. Você pode dizer que Jesus te ama e o que Deus fez na sua vida. Então, você não cria oportunidades, como diz Colossenses, capítulo 4, mas você aproveita isso. Você sabe, irmãos, quando Deus jogou para você algo assim. Vai. Você sente, irmãos, quando é uma atmosfera. Você sente quando a oportunidade é criada. Sabe, Deus te dá uma alegria, Deus te dá uma sabedoria, mas quando Deus não abre, não vai na frente, não quebra, e você fala, parece que você... Sabe, você não está saindo de som, irmão. A pessoa não está te escutando, está no relógio, a pessoa teimando, chata, rindo, rabugendo, da Jesus. Não para, Deus é chato. Nós precisamos compreender, irmãos, que o Senhor está nos ungindo, estamos num processo, e para alguma coisa nós somos bons em Cristo. Porque tudo que Deus fez é bom? Você é bom para alguma coisa, não é? Para alguma coisa, irmão, você funciona bem. Para alguma coisa, irmão, você faz bem. porque a nossa suficiência vem do Senhor. A nossa capacidade vem do Senhor. Existe algo que você faz que dá fruto no tempo e no modo de Deus. Na exceção própria. José poderia ser um fracasso aparentando, se nós seguíssemos ele, com uma lupa durante alguns anos, fruto na exceção própria para parecer que José, ei, José, teus sonhos são tudo miragem, visagem, Deus está com você, coisa nenhuma. Daniel, Deus está com você, ha, 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 ha. Então, fruto na exceção própria é não avalie as pessoas por onde elas estão, mas você não sabe onde Deus vai levá-las, Deus as vê prontas. Deus vê prontas aquele que Ele ainda está santificando. Deus chama de santo aquele que Ele está santificando. E o nosso potencial é o Espírito. Imagine, o Espírito Santo, irmãos, em mim, em você, o que Ele não pode fazer? O que Ele fez através de uma pessoa simples, um camponês, Moisés? Veja o que Deus fez através de Moisés? como a vara, como a de qualquer outro. Mas o que Deus fez? Porque Deus, na nossa vida, irmãos, Cristo em nós, esperança da glória, né? Então, vamos voltar a atos 18, Silvana? e aí, o que Deus fez? Obrigado.